Histórias dos Violões na Velha São Paulo com Flávia Prando O podcast História dos Violões na Velha São Paulo apresenta as músicas gravadas no álbum Violões da Velha São Paulo fruto da pesquisa de doutorado de Flávia Prando defendida na Escola de Comunicações e Artes da USP sobre orientação de Flávia Camargo Tone. Na pesquisa, Prando trouxe à tona a história da música para violão na São Paulo do final do século XIX e início do XX período anterior à formação do circuito de partituras para o violão o que significa que muitas das obras do disco foram resgatadas de manuscritos ou arranjadas a partir de versões para piano Cada música ganha um episódio e nessa primeira temporada são 13 capítulos que trazem a história do compositor, da obra e do contexto sociocultural da cidade Tudo isso para enriquecer a audição das gravações e divulgar a trajetória dos artistas e da cidade sob um ponto de vista musical Assim, escutamos um pouco da história do violão brasileiro e das valsas, mazurcas, gavotas e choros cultivados no país Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso quarto episódio Hoje vamos falar sobre a mazurca Bonjour Papá de Alberto Baltar Alberto Baltar foi um violonista e professor português radicado em São Paulo cujas datas de nascimento, morte ou mesmo chegada à cidade não foram localizadas O primeiro número da revista carioca O Violão na coluna O Violão em São Paulo trouxe Baltar, que é um autêntico mestre de harmonias o cultor intransigente do classicismo Baltar é o harmonizador extraordinário cujo preparo se pode julgar pela música de Mendelsso que ilustra a nossa revista tem uma produção clássica incalculável e nela avulta sobremodo a sua célebre série de devaneios que, a nosso ver, é o que de mais precioso se tem feito no Brasil para violão Em 1931, o violonista João dos Santos em uma reportagem para o jornal A Gazeta em ocasião do grande concurso da música brasileira fez referência a Baltar nos permitindo supor que o violonista chegou em São Paulo na última década do século XIX Termino as minhas lembranças fazendo uma ligeira referência à competência mundialmente reconhecida de Alberto Baltar que, modestamente e quase ignorado vive entre nós há pelo menos 40 anos Baltar, em composições para o violão é incontestavelmente o rei Esta notícia corrobora a informação trazida pelo uruguaio Isaia Sávio de que Baltar foi um dos mais antigos professores de violão erudito de São Paulo que se tem notícia O violonista paraguaio Agostinho Barrios executou, em 1917, a versão de Baltar do Romance Sem Palavras, de Mendels e também uma obra do compositor português Impressões de um Conto Ambas foram prensadas pela Sotero de Souza em versão original para violão embora nessa época as músicas para o instrumento fossem editadas geralmente em versões para piano Baltar parece ter sido o primeiro compositor a publicar músicas para violão na cidade entre 1908 e 1917 As duas peças citadas foram reeditadas no volume 4 do álbum Violões na Velha São Paulo da Legato Editora José Martins Duarte de Melo, conhecido como Melinho de Piracicaba e o célebre discípulo paulistano de Josefina Robledo, Oswaldo Soares foram alunos de Alberto Baltar Gil Orozco, tratado no episódio 3 dessa série e Alberto Baltar foram os primeiros violonistas a transitarem no circuito de música mais formal da cidade aproximando o instrumento do Conservatório Dramático Musical e dos professores que ali lecionavam Eles deram início à formação de uma rede de sociabilidades que deu sustentação para a formação do mundo do violão em São Paulo nas décadas seguintes Ampliaram o cultivo do violão letrado lecionando, compondo, adaptando músicas para o instrumento introduziram na cidade o repertório dos violonistas espanhóis do final do século XIX e início do XX ligados a Julian Arcas e a Francisco Tarrig músicos que estabeleceram os parâmetros para o violão moderno Bonjour Papá é uma simples e melodiosa mazurka de inspiração chopiniana publicada pela Casa Guitarra de Prata sem data provavelmente na década de 1930 no Rio de Janeiro e dedicada ao violonista paulistano Oswaldo Soares As ligaduras de expressão não comuns na grafia para violão podem apontar que Alberto Baltar tinha experiência com a escrita para piano composta em duas partes, ambas na tonalidade de Mi menor sendo que a segunda parte desenvolve em 24 compassos o material apresentado na primeira parte ora estendendo, ora diminuindo, ora modulando as pequenas células motívicas até desembocar na retomada da primeira parte criando uma sensação de unidade à pequena obra muito obrigada e até a próxima Flávia Prando é doutora e mestre em música pela ECA USP e bacharel em música pela UNESP trabalha como pesquisadora do Centro de Pesquisa e Formação do Sesc São Paulo e atua como regente convidada da Camerata de Violões Infanto Juvenil do projeto Guri Santa Marcelina sua pesquisa de doutorado O Mundo do Violão em São Paulo Processos de Consolidação do Circuito do Instrumento na Cidade recebeu a primeira menção honrosa no prêmio Silvio Romero 2021 do IFAM e deu origem ao álbum que gerou essa série de podcasts ouça as peças do álbum Violões na Velha São Paulo no canal do Spotify da Flávia Prando ou em flaviaprando.com Música Música Música